Observando ainda essa situação que me faz refletir dos 45 anos do pastor Sebastião aqui em Mato Grosso, também me fez refletir sobre uma outra situação, Sr. Presidente. A situação da mãe do Juca do Guaraná. Uma senhora que cuida de sua família, dos seus filhos, que acabou estando numa situação constrangedora diante do fato que a Sra. Elizabeth fez todo mundo passar, expôs o meu nome, expôs o nome do Juca do Guaraná. A mãe dele estava num vídeo mexendo com a carne, ajudando a preparar um alimento. E eu acredito, Juca, que tanto eu quanto você acabamos sendo vítimas de um processo que acabou trazendo prejuízo à nossa imagem. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Você perdeu, eu perdi. E o fato da sua mãe ter envolvido nesse processo tudo me constrangeu bastante. Então eu estive conversando com os vereadores, e algumas coisas a gente tem que fazer pelo menos o reparo. Não dá para corrigir as palavras que foram ditas. Mas reparar dá para a gente tentar. E olha, em nome da sua mãe, Juca, eu quero pedir desculpa à sua família por todo esse envolvimento, esse constrangimento. E acredito que a verdade vai aparecer. Porque isso já é caso de polícia, já é caso de Ministério Público. A Elisabeth terá que explicar tudo o que ela disse, tanto a você, quanto a mim, quanto ao vereador Ricardo Saad na Comissão de Ética. Cada um de nós que foi exposto, junto com a Câmara Municipal, nessa situação, deverá ser esclarecido através da Polícia Civil, através do Ministério Público. E lá, vai poder explicar o que cada um de nós tínhamos em ver com isso. Eu já olhei nos seus olhos, não estou dizendo que tem afinidade contigo, ou amizade, não é nada disso. Mas nos seus olhos, e você nos meus olhos, você disse que nada tinha a ver com isso. E eu disse que nada tinha a ver com isso. E mostrei para vocês as imagens. Hoje a gente tem que parar com o espetáculo que está acontecendo em cima da minha vida e da sua vida, que só está prejudicando nós dois. Então, deste modo, em nome da sua mãe, eu gostaria de pedir desculpa à exposição que aconteceu, tanto da sua imagem, quanto da minha imagem e da imagem da sua casa. É assim que a Polícia explicar melhor sobre os fatos, o Ministério Público explicar melhor sobre os fatos, a gente vai poder passar a toda a população cuiabana o que de fato aconteceu naquele dia. Se a mulher mentiu, ela vai ter que pagar por isso. Será responsabilizado sobre isso. E não vai sair barato. E ainda usou a minha imagem e usou a imagem sua, ou a de qualquer outro, até mesmo a comissão de ética do Dr. Saad, que acredito que médico teve que explicar para muitas pessoas sobre tudo aquilo. Eu acredito que assim que a polícia investigar e mostrar a verdade dos fatos, aí sim a gente vai poder esclarecer a população cuiabana de tudo o que se passou. Da minha parte, independente de qualquer resultado aqui na Câmara Municipal, na minha parte, eu coloco uma pedra até que a Polícia Civil e o Ministério Público expliquem aqueles fatos. Não tenho o menor interesse de continuar falando sobre isso. E acredito que sim. Peça desculpas à sua mãe, por favor. Porque a sua mãe não merecia passar por todo esse constrangimento que ela acabou passando. Obrigado. Senhor Presidente, se me permite, um minuto só. Nós já estamos falando do horário. Um minuto, um minuto só, um minuto. Um minuto só, um minuto. Só, eu gostaria muito de... O registro apenas desse momento, eu tenho dito desde o início, e a gente esteve participando, o Dr. Ricardo Saad esteve participando desde o primeiro momento da oitiva dessa pessoa, Elizabeth, e clamar aqui para que o Ministério Público, a delegacia, apure os fatos com a máxima urgência. Realmente, a família do vereador Juca do Guaraná foi extremamente exposta, pré-julgada, de forma maldosa. Acredito até que o vereador Abílio, acho que no turbilhão que ele estava, Vossa Excelência, hoje faz um ato de grandeza, de reconhecer um erro e pedir desculpa, porque, querendo ou não, foi dito aqui, comentado sobre as falas dela, o que ela falou realmente, nós sabemos que ela falou na Comissão de Ética, e foi algo grave, e agora compete a polícia. Compete a polícia, saber quem está por trás dela, se veio tudo da cabeça dela, qual é a origem dessa história, de onde surgiu essa história, e que seja esclarecida, e que nós possamos tocar o nosso trabalho aqui no Parlamento com a máxima seriedade, sem fazer injustiças, e, obviamente, tentando prestar um bom serviço para Cuiabá. Obrigado, presidente. Última fala, o vereador Lílio Pinheiro, um minuto. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Abílio, por essa fala que demonstra grande maturidade, no quesito de preservar a família do vereador Jouca do Guaraná. Os políticos somos nós. Tem alguém aqui que tem que sofrer crítica? Sou eu, é o quero-quero, é o Abílio, é o Bucique, não a família nossa. Infelizmente, nesse contexto que foi apresentado pela senhora Elisabete, e muitas vezes a gente age aqui no impulso, não respira antes de falar ou de agir, acaba que coloca em uma situação, às vezes, inexplicável ou de difícil reparação. E eu, mais do que ninguém aqui, posso testemunhar quanto o vereador Jouca do Guaraná tem esse apego à família dele, principalmente à sua mãe, em virtude da recente perda do seu pai. Eu acho que ele fica mais incomodado pelo fato da mãe estar presente nesse episódio, citado por uma senhora que ninguém encontra ela até o presente momento, do que por ele mesmo em si, como vereador que é e sabe que pode receber críticas. Mas a demonstração do vereador Abílio de poupar, de deixar registrado aí, de preservar a família, principalmente a mãe do vereador Jouca do Guaraná, eu entendo como extremamente relevante na sessão de hoje. e eu fui um dos que não se pronunciou até o presente momento. E existe uma diferença muito grande de ter uma reputação ruim e um caráter excelente. Pelo contrário também de ter um caráter muito ruim e uma reputação excelente. Então, quanto à questão do caráter do vereador Jouca do Guaraná, pelo menos esse, Jouca, a gente pode afiançar, viu? Eu tenho certeza absoluta que nesse dia fatídico Vossa Excelência foi vítima. E eu não tenho dúvida que a verdade realmente vai aparecer. Obrigado. Obrigado.